Telemóvel também. Como é que se chama? Zé Maria. E é de onde? Daqui de Sepões. Sempre toda a vida de Sepões? Toda a vida de Sepões. E a sua esposa, que era de fora? Não era de Sepões, mas está bem, agora tem Sepões. Pronto, então é assim. Preciso de mais outro senhor para vir aqui ao palco. Ora, para já, liga a senhora, à sua esposa, que vocês estão a me tirem boas mãos. Está bem? Estes a descansar? Ai, caraca. Ai, 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 que cheio de energia. Fogo. Já viste? O que é este trono que veio aqui ao palco agora, que está cheio de energia? Ai, como que caraças? Ó, Zé, arranjas mais outro ou não? Se calhar mais um. Hã? Mais um? Queres ver que aqui, Sepões, que isto está maravilha? Está uma noite espetacular. Se tiveram aqui uma festa tão grande, como que caraças? Grande? Grande? A nível de gente para fazer divertir. Olha, não há ninguém? Só há um? Só. Quem? Ó, me digam. Pronto, vem cá, este já é bom. Como é que você se disse que chamava? Desculpa. Zé Maria. Zé Maria. Pronto, é o Zé Maria. Ó, Zé Maria. Isto é um dois. Ó, Zé Maria, senta-te aqui. Senta-te aqui que aqui é mais, acorda-la já menos. Faz aí de valor isso. Ó, Zé Maria, diz-me só uma coisa. Quais é que tens? 67 anos. Muito bem. É um homem que está vivo e por isso mesmo é isso. A vida é isto. Estamos vivos de 67 anos. Ó, Zé Maria. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Não pode gostar de ver a cair. É assim, dizem que este espetáculo é perigoso, porque pode cair ao chão, não é tudo? Mas, por isso bem, olha, ele tem tempo, um pacote, está metido aí. Mete-lhe o pacote bem enfiado na corda. Ele também saiu baixinho para chegar lá e ver se achava. Então é assim, solta a música. Uma música romântica. Anda descalça na estrada e o vento sobra-lhe a saia. O corpo te faz parar aos olhos de quem te vê. Mete um beijo na boca e dança este amor. Faz-me conta e conta e não conta e conta, Ramalá. Peço a Deus, amor, Ave Maria. Peço a Deus, amor, Ave Maria. Ave Maria, ajude-me o amor. 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 Ave Maria, ajudei no amor Ave Maria, ajudei no amor Ave Maria, ajudei no amor Ave Maria, ajudei no amor